Agro Furioso para o boxe, aproximação do Love's Time, faltando apenas Itaguara, faltava. Tudo pronto para a partida do segundo páreo, são 1.200 metros. Vamos ao larga, tudo pronto. Atenção! Oi, dada a partida, ficou mal após o pulo, Punta Cana e Furious Blade lá por fora, toma a ponta, alivrando um corpo e vantagem, Negro Furioso aparece em segundo, Love's Time aparece em terceiro, que de Carson lá por fora tomou a quarta, avança, tenta a terceira, depois em Transigente, Itaguara e por último Punta Cana. Os animais vão deixando a redoposta e Furious Blade ligeiro mantém um corpo inteiro de vantagem, Negro Furioso na sua cola em segundo, que de Carson passou francamente para terceiro, Love's Time colada a cerca interna em quarto, Punta Cana mais próximo em quinto, depois em Transigente, Itaguara, da primeira para a segunda metade da variante, o Negro Furioso aperta o cego por fora sobre o Furious Blade, que tem cabeça de vantagem, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, Furious Blade tem a ponta, cabeça e pescoço avança, Kid Carson cá por fora, pisaram a seta dos 300 metros finais, o Kid Carson avança por fora em rápidos galões, aí dominando a situação lá por dentro, Furious Blade tenta reacionar na ponta aqui de Carson, cabeça e pescoço, Furious Blade avança lá por dentro e tenta a primeira, eles vão se pegar, o Furious Blade está voltando lá por dentro, cabeça a cabeça, Kid Carson e Furious Blade emparelhados, cabeça a cabeça, Furious Blade e Kid Carson emparelhados, cruzam a faixa final, galões trocados. Vamos aguardar, depois Negro Furioso, Punta Cana e Itaguara, Love's Time, Transigente. Foi este o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, entre Furious Blade e Kid Carson.